Da madrugada de sexta para sábado, os agentes em rondas em cima do telhado da unidade se depararam com bastante volume, tipo um carretel de materiais. E foram lá ver onde era, em cima do telhado dessa antiga costura, que eles tentaram arremessar e não conseguiram, e parou nesse lugar. Se a gente for conferir, deu essa mega quantidade de celulares, que graças a Deus não conseguiu entrar para dentro da parte carcerária. E, para nós, é ponto favorável, porque menos perturbações por parte deles com as pessoas de bens que moram fora e nós de ter coibido a entrada dessa grande quantidade de celulares. Agora, esse tipo de ação já tinha parado aqui na cadeia, não é? Sim, tinha parado. Só que aí existe um ponto cego ainda no fundo da unidade, onde essa semana até a gente vai estar regularizando essa câmara focada para lá, para evitar isso aí. Mas foi em que a gente não conseguiu saber quem que é, de onde que partiu, se pulou o muro, se não pulou, se só jogou. Assim, a princípio, pelos relatos da gente, ele só jogou ali para alguém depois tentar resgatar. Assim que solta eles o banho de sol, eles tentaram puxar de alguma maneira. E, na visita de ontem, teve duas prisões de duas visitantes, duas esposas de recuperantes dentro da unidade, onde, em entrevista entre elas mesmo, elas reafirmaram que estavam com materiais ilícitos, suas partes íntimas, né? E caminhamos para o hospital, elas acharam que não queria se dispor dessa maneira, fomos para a delegacia e lá elas, na presença de uma agente feminina, ela retirou esses materiais dela no banheiro e passando para a autoridade competente, né? Elas estão, elas permanecem presas na delegacia, qual que vai ser as próximas providências com elas? Então, ela, até o sistema prisional abrir uma vaga para ela ir para a unidade feminina de Rondonópolis, né? Ela vai ficar, eu acredito que ela deva ficar na cela de triagem da delegacia, né? De polícia. O que mais me chamou a atenção dessa senhora aqui que veio trazendo materiais ilícitos, que é a primeira que sempre encabeça alguma coisa contra o sistema prisional, que sempre quer fazer denúncias, que sempre quer ir na televisão, quer ir em prefeitura, sendo que ela é a pessoa que não tem, vamos dizer assim, não tem direito nenhum de querer reclamar de procedimento interno aqui da NOSI, adotado, de maneira de trabalho, entendeu? De querer reclamar algo, porque ela, tipo, trazendo droga para dentro da unidade, a gente tenta fazer um trabalho brilhante aqui dentro, retirando essa droga. Para elas até é melhor a gente estar tirando essa droga do marido dela, entendeu? Que tenta consumir lá dentro, até faz com que ela traga dinheiro para dentro, para ele estar consumindo droga lá dentro. E essa pessoa sempre estava reclamando da gente, sempre vinha atrapalhando o nosso trabalho aqui na frente da unidade, né? Mas aí, graças a Deus, ela, dessa vez, caiu. E assim como as outras também, se que tentarem, a gente vai estar aqui, a gente vai estar coibindo, e a gente não vai estar tempo para esse pessoal, não. A gente vai coibir mesmo, e se vir com essas artimãs de querer trazer droga dentro das partes íntimas de vocês, e querer entrar, vai ser presa, e a gente vai fazer o possível para atrapalhar do que for a entrada de vocês novamente aqui nessa unidade. É importante lembrar que isso é crime, e a exemplo dessas duas senhoras aí, que ainda permanecem presas, outras tentativas, outras mulheres que tentarem esse tipo de situação, também podem ter o mesmo destino. Com certeza, a gente está aqui todo domingo, a gente tinha intensificado bastante, tinha diminuído, mas agora sabendo que eles estão voltando com esses mesmos modos operantes deles aqui, de querer passar por suas esposas, de querer que tragam esses materiais ilícitos, vamos novamente intensificar, vamos cobrar o máximo de rigor do partido da gente para dificultar essa entrada, e eu vou falar, não venham, porque se vir a gente vai pegar vocês, pode ter certeza, assim como essa Marta, a gente demorou para pegar ela, mas a gente conseguiu pegar, entendeu? E assim como vai ser com as outras também. E aí, e aí, e aí,